É isso aí pessoal, estou chegando agora na cidade de Guaianinha Um vídeo aí só para atualizar, beleza? Caipira! Opa, achá que era caipira que passou aí? É isso aí pessoal, para você que não é inscrito aí se inscrevam Deixa aí seu like e ativa aí o sininho das notificações, beleza? A BR-101 aí na frente Certo pessoal, é isso aí pessoal Arnaldo Silva, viagens de moto Guaianinha RN Guaianinha Ali já é a BR-101 Beleza? Alô Guaianinha É, estamos chegando agora na BR-101 Chama Quem não sabe aí quem é barriga verde, enrola Quebra logo aqui para o lado esquerdo Aí pega uma contramão, né? Aí não dá certo É isso aí pessoal Estou aqui precisamente aqui Dando início aqui na BR-101 dentro da cidade de Guaianinha Ali na frente eu pego o retorno E o retorno pessoal, é Dá mais de um quilômetro, viu? Para pegar o retorno Estou indo aqui em sentido sul do Brasil Entre as capitais Do país Que a primeira capital aí É João Pessoa Na Paraíba Aqui eu estou indo em sentido João Pessoa Certo pessoal? Aqui ainda não é o retorno pessoal Aqui eu Apenas eu É a alça Que dá acesso a BR-101 Certo? Chama Eita Carretona aqui passou Chega passou assoprando, viu? Estou aqui precisamente passando aqui em cima do viaduto Chama E aqui O sol é escaldante, viu? Eu estou aqui que não estou nem aguentando uma quentura, viu pessoal? Muito quente mesmo Quentíssimo Para começar aqui É a próxima praia, né? Aí é quente Vamos passando aqui Por baixo da passarela Aqui nessa rodovia Principalmente aqui na 101 Essa rodovia aí Que é muito movimentada, pessoal Tem que ter uma passarela, né? Porque Aqui o tráfego de veículo é muito grande E a velocidade permitida aqui é 80 km por hora Eita Eita, eita É muito longe, viu? Daqui pro retorno Estou vendo a hora chegar Em João Pessoa E não chegar No retorno É longe, viu pessoal? O retorno Agora é exatamente 12 horas e 33 minutos Repito 12 horas e 33 minutos Chegamos agora No retorno pessoal Aqui é o retorno Da BR-101 Voltando para a cidade de Goianinha Eu cheguei a essa hora Aqui em Goianinha, pessoal Porque Eu tive que parar Nas cidades Para fazer umas filmagens, né? Aí empaiou Mas Se não fosse isso Já tem chegado há muito tempo, viu? Beleza, pessoal? Olha aí que lugar bonito, pessoal Aqui é a cidade de Goianinha É E a distância Que falta para a gente chegar, pessoal É 35 km Falta Na cidade de Vale do Lírio É para lá que a gente vamos Certo, pessoal? E de Corras Novos para Goianinha, pessoal É 173 km Foi o percurso que eu percorri Para chegar até aqui, certo? É, pessoal E a cidade de Goianinha É uma cidade brasileira Situada no Rio Grande do Norte, pessoal Região metropolitana de Natal Seus municípios vizinhos são Areis, Canguaretama Espírito Santo E Tibau do Sul É, pessoal Isso aí é as suas cidades vizinhas Da cidade de Goianinha Que é a cidade de Goianinha, pessoal Fica distante da capital Que é Natal 59 km, viu? E a sua fundação, pessoal Foi em 7 de agosto De 1832 Tem uma área territorial De 192.279 km² E a sua população Está estimada Segundo o censo do IBGE De 2022 Em 27.004 habitantes Beleza? É, pessoal Olha aí, pessoal Maravilha aí, ó Cidade de Goianinha É bonito Show Passei agora Aproximando o viaduto Eu falei Ia para a cidade do Vale do Lira Não Lá não é cidade, pessoal Lá é É um Povoadozinho Um Um vilarejo Certo? Lá não é cidade, não Olha aí a gasosa O preço da gasosa Eu abasteci a moto lá em Santa Cruz Completei o tanque Dá para ir e voltar Chegar aqui E voltar para Correios Novos Certo, pessoal? E haja passarela, pessoal Já passei aqui Por baixo De umas Três ou quatro Passarela, viu? É, a próxima cidade é São José de Mipibu Beleza? São José de Mipibu Mais um viaduto aí, pessoal E aqui é a BR-101 Essa BR inicia na cidade de Touro Vai até o sul do país Certo, pessoal? Mais um viaduto aqui, pessoal Aqui está dizendo aqui Viaduto sobre linha férrea Extensão 32 metros Já estou aqui com meus dedos todos duros Câmbra nas mãos Vou filmar até ali na frente, pessoal Vou filmar até ali na frente, pessoal Que é a velocidade que eu ando Que é a velocidade que eu ando 65 por hora Então, pessoal Esse foi o vídeo Até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Valeu Fui Tchau 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 Tchau